Bom, existem muitas pessoas na internet que fazem de tudo por apenas alguns minutinhos de atenção, mas apesar de todo o hate que elas recebem diariamente, parece que elas nunca se cansam disso. Bella DeWolf, essa é uma gachatuber que sempre tentou fazer de tudo pra conseguir chamar a atenção das pessoas, independente de ser uma coisa boa ou ruim. Tanto que por conta dessa sede por visualizações que ela sempre teve, ela acabou se envolvendo em diversas controvérsias ao longo da sua carreira. E como tem bastante coisa no canal dela, é bom a gente começar dos primeiros vídeos que estão públicos. Cinco meses atrás, a Bella DeWolf postou um vídeo intitulado Eu Matei um Soldado. E no Gacha Life tem o personagem dela com uma faca na mão e depois ela passa e mata ele. E assim, é uma coisa bem boba porque é no Gacha Life, não tem nada acontecendo realmente, mas é uma coisa muito feia como uma pessoa perde o próprio tempo da vida dela fazendo alguma coisa do tipo. Ainda mais dizendo que matou um soldado, que é uma pessoa que dá a vida dela pra salvar os outros, né? Principalmente porque a Bella DeWolf, ela é gringa, ela não é brasileira. Então, em outros países, é muito comum os soldados irem pra guerra e tem diversos vídeos emocionantes de soldados finalmente ali encontrando as suas famílias depois de um longo tempo fora de casa e, infelizmente, muitos vídeos onde eles não puderam mais voltar pra casa. Além dela também fazer vários vídeos maltratando animais. Nesse aqui, a Bella DeWolf capturou o cachorro de um soldado e depois ele aparece nitidamente muito machucado com a região do olho toda roxa e sangue escorrendo. E o mais estranho é que logo em seguida aparece o avatar da Bella DeWolf com uma outra pessoa, que é a Buds for Buddies. Pra quem não sabe, ela é uma outra gachatuber horrível, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, aonde eu mostrei que ela é uma gachatuber extremamente preconceituosa, que maltrata animais e pessoas, além de também zombar da morte dos outros. Então, se você se interessou e ainda não assistiu ao vídeo da Buds for Buddies, eu indico que você vá assistir pra você conseguir saber da história completa. Enfim, a Bella DeWolf ter colocado o avatar dela junto com o de uma outra gachatuber que tem o mesmo tipo de conteúdo nojento pode significar muita coisa. Talvez signifique que ela seja uma mesma pessoa com dois canais com nomes diferentes e ela tenha colocado ali só pra causar uma dúvida nas pessoas, que talvez as duas sejam amigas. Ou só que a Bella DeWolf resolveu colocar ela no meio, porque elas têm o mesmo tipo de conteúdo e achou que seria muito legal ela juntar duas pessoas horríveis no mesmo vídeo. Podem ser muitas coisas, né? Mas eu realmente não faço ideia. Mas obviamente também tem outros vídeos onde ela também maltrata outros animais, mata mais pessoas que ela não gosta, eu imagino. Mas no vídeo seguinte que ela postou, ele é intitulado de Me Livrando de Jesus. E como o próprio título já diz, a Bella DeWolf, ela corre atrás de Jesus com uma faca na mão enquanto ele tá sangrando. E cara, eu sei que as pessoas têm crenças diferentes, mas pra quem acredita em Jesus como eu acredito, é muito bizarro uma pessoa fazer um vídeo desse tipo sendo tão desrespeitosa, sabe? Eu entendo perfeitamente que algumas pessoas não acreditem em Jesus e acreditem em outras coisas. Afinal, as pessoas, elas podem acreditar no que elas quiserem. E não tem uma regra que você é obrigado a acreditar em só uma coisa. Inclusive, esse talvez seja o caso da Bella DeWolf. Mas você chegar ao ponto de ficar tirando sarro da crença de outras pessoas como se não fosse nada, é uma coisa muito feia da parte dela e também bem triste, porque ela me parece ser uma pessoa bem sem amor no coração pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Se você não acredita em Jesus e uma outra pessoa acredita, não vai adiantar você falar nada. Isso não vai mudar a sua vida, sabe? Como se a pessoa fosse falar Nossa, você abriu a minha mente. Todo mundo pode acreditar no que quiser e não cabe a mim e nem a você julgar isso. Muito menos zombar disso, né? Igual a Bella DeWolf fez, porque é um crime. E eu confesso que é bem vergonhoso assistir a esses vídeos da Bella DeWolf, porque sempre que ela não gosta de uma pessoa, ela faz o seguinte. Ela posta um vídeo se livrando da pessoa, sabe? Aí ela coloca a pessoa amarrada em algum lugar, toda ferrada, sangrando no Gacha Life. E ela fica ali, do lado, dançando como se ela estivesse feliz, com uma musiquinha animada. E cara, o que que é isso? Eu até diria que ela é uma criança extremamente sem o que fazer, mas isso chegaria a ser uma ofensa pras crianças, porque a grande maioria não faz esse tipo de coisa. Eu só consigo perceber que a cada dia que passa, ela tá implorando mais e mais por ter a atenção das pessoas, porque, nossa, ela precisa muito que as pessoas vejam ela e estejam ali comentando. Ela simplesmente não vive sem isso. Tanto que ela chegou ao ponto de colocar ela mesma pregada na cruz, aonde foi o lugar que Jesus foi assassinado brutalmente. E eu volto a dizer, se você não acredita na mesma coisa que uma outra pessoa acredita, se você não tem a mesma religião que ela, não tem as mesmas crenças, é de péssimo tom você ficar tirando o sarro disso. Eu simplesmente não tenho nem palavras pra dizer o quão isso é bizarro, sabe? E pra piorar a situação, ela ainda teve a coragem de escrever o seguinte, se você declarar com a sua boca, Bela é senhor, e acreditar em seu coração que Bela ressuscitou da morte, você será salvo. É, cara, essa definitivamente é a coisa mais sem noção que eu já li em toda a minha vida. E olha que eu já li muita coisa bizarra durante esses quase 300 vídeos que eu já fiz aqui pro canal. Então, isso é pra vocês terem uma noção do quão bizarro é isso. Eu não sei, eu não tenho nenhuma outra palavra pra definir o que eu tô sentindo nesse momento. Além disso, ela também fica falando que o Tecnoblade, que era um youtuber que infelizmente acabou vindo a falecer por conta de um câncer há um tempo atrás, ela faz enquetes perguntando, o Tecnoblade merecia isso? No caso, merecia ter ido de F? E nisso tem duas respostas. Aonde a primeira é? Não, ele faz falta. E até aí tudo bem. Só que a segunda é? Sim, ele é um vagabundo racista. Cara, independente da escolha que você fizer nessa enquete, vai aparecer uma explicação logo abaixo e nela tá escrito aqui, tudo que ele fez foi jogar Minecraft. Isso não é uma carreira. Ele é racista e precisa ficar no túmulo. Ele também já aliciou alguém. E me diz uma coisa, Onde é que tem provas que o Tecnoblade já fez alguma coisa assim? Até hoje, eu nunca vi alguém falando que ele já fez essas merdas e apresentando provas. As únicas pessoas que eu vi que falaram isso foram pessoas que faziam um conteúdo extremamente nojento igual ela e também inventaram que ele fez isso pra tentar chamar a atenção. Aliás, se tiver alguma coisa, me digam aí nos comentários. Mas se não tem nada comprovando isso, você não pode simplesmente sair por aí acusando as pessoas de uma coisa assim. Porque é muito sério. Ainda mais porque, infelizmente, o Tecnoblade não tá aqui na Terra pra poder se defender e nem falar sobre isso. Eu tenho certeza que é até por esse motivo que a Bella DeWolf consegue se sentir tão à vontade pra acusar ele disso. Pelo fato dele não poder tá aqui e se defender. Porque eu duvido que ela falaria esse tipo de coisa de uma pessoa que tem um canal grande e consegue se defender. Ela sabe que ela não ia poder fazer isso porque ela ia tomar um processo, ela ia ter que pagar muito por isso e é por isso que ela não faz. Ela fez até um vídeo onde uma menina foi levar flores pro Tecnoblade no túmulo dele e aí a Bella mata essa menina junto com uma outra. E ela ainda tem coragem de deixar escrito que o Tecnoblade já falou com menores e que era pras pessoas pesquisarem antes de tacar hate nela. E, cara, só dela existir. Isso já é motivo suficiente pras pessoas tacarem hate. Porque uma pessoa desse caráter que faz esse tipo de coisa, ela não podia tá junto com outras pessoas. Não tem encabimento. E na comunidade do canal dela, ela também postou a foto de alguns animais que eu não sei se são animais dela mesmo ou se ela pegou a foto de algum lugar pela internet. E, assim, ela fez essa postagem perguntando como que ela poderia se livrar deles. Querendo dizer que ela ia fazer algo mal pra eles de alguma maneira, sabe? E, assim, apesar de eu não acreditar muito que ela realmente faria alguma coisa assim na vida real, é bem atormentador pensar que tem pessoas que realmente maltratam animais. Tipo, você é tão desumano que você teria coragem de maltratar um animalzinho inocente que nunca fez mal pra você. Pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não merecem nada do que elas têm. Nem mesmo de serem consideradas pessoas, na verdade. E chega a ser estranho a quantidade de gachatubers que produzem esse mesmo tipo de conteúdo nojento. E eles acabam manchando muito a comunidade de gachatubers porque tem muitas pessoas lá dentro que usam o aplicativo pra conseguir se divertir que realmente fazem um ótimo conteúdo e vale muito a pena. Mas, infelizmente, como tem o lado bom, também tem o lado ruim, né? O pensamento dessas pessoas é que elas querem fama, que elas querem visualizações. E, por um tempo, elas até podem conseguir isso. Mas, por mais que elas tenham isso nesse momento, ninguém gosta delas. As pessoas não gostam delas nem pelo que elas fazem e muito menos por quem elas são. Elas só são pessoas odiadas ao extremo que sempre que forem lembradas, elas vão ser lembradas da pior maneira possível. E o que eu penso é que se você quer ser lembrado pelas pessoas, se você quer ter visibilidade e pessoas que te acompanham e te admiram, é muito bom você crescer de uma maneira legítima com o seu próprio esforço fazendo coisas boas e não postar coisas que as pessoas odeiam. Porque elas só vão te xingar todos os dias e você vai ser odiado. Mas, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.